Olá, meu nome é Marcos, junto com o outro parceiro, o professor Diamantino, somos os dois autores da coleção Geografias do Mundo, editado agora pela FTD e recentemente incluído no novo PNLD 2011, o que muito nos alegra como coroação de um trabalho intenso de renovação da própria coleção. Esta coleção Geografias do Mundo busca tratar a diversidade de produções espaciais que o mundo apresenta. Como tônica da coleção, ela se caracteriza não só por essa pluralidade, mas uma pretensão, no bom sentido, se me permitem, de aliança entre vários aspectos que para nós são muito caros. As alianças entre um aspecto, uma abordagem inovadora, respeitando a tradição geográfica, portanto, uma aliança entre inovação e tradição. Eu vou dar um exemplo apenas e os colegas professores me entenderão. O assunto caríssimo para a Geografia das Coordenadas Geográficas, que às vezes tradicionalmente era tratado na antiga quinta série, atual sexto ano, evidentemente não pode ser tratado integralmente ali, porque o aluno não tinha conhecimentos básicos e necessários de distâncias angulares e de geometrias para que assim a gente procedesse. Então a gente não teve dúvida. A gente entra em manter a tradição e manter o respeito às necessidades de desenvolvimento pedagógico e psicopedagógico dos estudantes, a gente opta por manter o respeito e deslocar esse assunto para séries posteriores. E as alianças entre as dimensões que conformam todos os nossos espaços geográficos, seja a dimensão física, a dimensão humana e a dimensão econômica. Os capítulos todos, a despeito dos seus conteúdos, eles são sequenciados por unidades que para nós são muito importantes serem levadas em consideração. Ao lado de unidades clássicas como questões, por exemplo, de revisão do conteúdo do capítulo trabalhado, há propostas como de trabalho prático em torno do conteúdo aprendido de aplicação. É o que a gente chama, por exemplo, de olho na geografia, onde a gente propõe análise de uma paisagem ou alguma pesquisa que exija do aluno, é quem sabe uma saída a campo, sob a coordenação do professor. E há também uma diversificação que consideramos importante, sobretudo por causa da característica da natureza da geografia, que é uma sessão chamada Dialogando com Outros Saberes, onde nós, ou através de textos, de autores consagrados, de outros colegas e de outras áreas, de áreas de conhecimento ou de campos do conhecimento geográfico, propomos uma discussão em torno de enfoques que possam dar uma continuidade, um aprofundamento àquilo que foi desenvolvido no próprio capítulo. Da nossa própria lavra também, há duas sessões importantes a se destacar em cada capítulo. Uma delas é Ampliando os Horizontes. Eu gostaria só de destacar, assim, minimamente, que nos deu imenso prazer fazer essa sessão e colocá-los na sequência de todos os capítulos, e creio que esta é uma sessão que pode ser muito bem aproveitada para uma dinamização de grupo, para estimular o debate entre temas polêmicos na própria sala. E uma outra sessão, que normalmente não é uma sessão tão original, mas acho que a gente conferiu, de alguma maneira, um tratamento original a ela, que é o glossário. Mas a gente buscou não reduzir o glossário a uma espécie de glossário de termos difíceis, como se fosse uma repetição de palavras que os alunos poderiam encontrar, por si só, nos dicionários correntes da língua portuguesa, ou de qualquer outra língua. A gente quis colocar no glossário expressões e termos, e demos um tratamento para essas expressões e termos, quase como se fossem pequenos verbetes, que acredito permitirão não só explicitar o significado de algumas expressões mais difíceis, de alguns termos mais técnicos, digamos assim, mas até poderão ficar, quem sabe, como sugestões de possíveis aprofundamentos e discussões. Eu diria que os glossários são quase pequenos textos complementares ao próprio conteúdo do capítulo. Nessa perspectiva de pluralidade, geografias do mundo, a nossa ideia é que caiba também a possibilidade do desenvolvimento da geografia que o próprio professor e a professora desenvolvem em sua sala de aula, com o conhecimento e com a autoridade que todos vocês têm sobre a realidade em que vocês atuam, e não nos incomodaria nem um pouco que o nosso livro, a nossa coleção, fosse vista por vocês como um mero instrumento de auxílio e de dinamização e de provocação, por que não, dos debates e dos temas e dos assuntos que interessam para a discussão da geografia. No mais, um ótimo trabalho a vocês e um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto